Item 28, processo 48.500, 23.35, de 2012, 8. Recurso administrativo interposto pela usina de energia eólica Reduto SA em face do despacho 2.233 de 2015 da SFG que liberou para operação comercial as unidades geradoras 1 a 9 da central geradora eólica Reduto localizada no município de São Miguel do Gostoso, no estado do Rio Grande do Norte. Diretor, relator, doutor André Pepitoni. Portaria 230 do Ministério de Minas e Energia, portaria esta de 2012 autorizou a usina de energia eólica Reduto a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica mediante a implantação da central geradora eólica Reduto que originalmente tinha 18 unidades geradoras com 1.600 kW cada e 28.800 kW de capacidade instalada e como apregoado pelo secretário, localizada no município de São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte. A usina sagrou-se vencedora do terceiro leilão de energia de reserva de 2011 e tinha a data de início de suprimento 1 de julho de 2014. E por meio do despacho 3495-2013, a diretoria do Anel alterou de 1º de julho de 2014 para 1º de abril de 2015 a data de início do período de suprimento dos contratos de energia de reserva atrelado às central geradoras eólicas Carnaúba, Reduto, São João e Santo Cristo mantido o prazo de suprimento de 20 anos. Isso aqui foi para concatenar com a disponibilidade da conexão. E a resolução autorizativa 5288-2015 alterou a potência instalada da usina de 28.800 kW para 27.000 kW e mudou as características técnicas. Em 12 de maio, a usina Reduto enviou então a superintendência de fiscalização da Anel correspondência solicitando nos termos da resolução 583 o reconhecimento da eólica Reduto como apta operação e a liberação da receita fixa a partir de 1º de abril de 2015. Aqui eu chamo a atenção que a carta foi protocolada em 12 de maio e o pleito é retroativo a 1º de abril de 2015. A autorizada ressaltou que estava pendente os processos de alteração das características técnicas da usina e o sistema de medição e faturamento da SMF. E o pedido foi complementado em 26 de julho de 2015 no meio de carta. E mediante o despacho 2233 de 9 de julho a SFG liberou como aptas a operação comercial todas as unidades geradoras da usina a partir então de 26 de junho. E em 22 de julho a usina eólica Reduto requeriu que fosse reformada a data definida no despacho da SFG 2233. Em 17 de agosto então foi sorteado perdão, em 17 de agosto a SFG realizou o juízo de reconsideração e manteve a data que estava estabelecida no despacho 2233 de 2015 é o relatório. Procuradoria. Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 28 e 29 opinando pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Recepciona-se o recurso tendo em vista que as questões de admissibilidade estão todas presentes e a autorizada solicitou então a reforma do despacho 2233 para que a NEO reconhecesse a condição de hábito das unidades eólicas Reduto nas datas constantes na tabela 1 que se refere ao comissionamento de cada uma delas. E esse despacho 2233 define que todas as unidades geradoras da usina atenderam essa condição a partir de 26 de junho. Então está aqui a data começa no dia 2 de abril 7 de abril e tem aqui a sequência. E o processo para reconhecer que usinas possuem a condição de hábito entrar em operação comercial conforme estabelecido na resolução 583 não se restringe e aqui é um ponto que eu tenho observado que os agentes se apegam elas não se restringem tão somente a análise física do empreendimento para ferir a conclusão das obras mas também ao atendimento aos requisitos constantes do anexo 2 dessa resolução denominado requisitos para deliberação como hábito a operação comercial com efeito o comissionamento é apenas um dos requisitos impostos pela resolução para reconhecer tal condição porém não o único a recorrente alegou que não atenderam aos demais requisitos definidos na norma em razão de demora no processo de alteração das características técnicas da usina que teria impactado a emissão do parecer de acesso que por sua vez teria influenciado a aprovação do sistema de medição e faturamento SMF segundo a empresa a portaria do Ministério de Minas e Energia 132 ao conferir competência para três entidades distintas analisarem o processo dessa natureza EPM, ME e ANEL é evidente que causou uma burocratização no processo comprometendo a apreciação dos peitos em um prazo razoável de fato no passado foi um problema mas agora já está sanado e não há prazos definidos em qualquer regulamento para analisar e aprovar pedido de alteração de característica técnica sujeito a peculiaridades de cada processo ao analisar tais argumentos SFG entendeu com que se concorda que o pleito da recorrente deveria ser indeferido haja vista que os requisitos definidos no anexo 2 da resolução somente foram complementamente somente foram completamente atendidos pela autorizada em 26 de junho data em que a última pendência que é o cadastro dos pontos na CCE foi sanada registra-se que as datas solicitadas pela autorizada para cada unidade geradora variam de 2 a 17 de abril e o requerimento foi protocolizado na ANEL somente em 12 de maio e complementado com todos os requisitos da resolução 583 em 26 de junho assim senhores diretores fundado nesse exame nas considerações efetuadas no processo 485000023352012 dígito 08 voto por conhecer do recurso administrativo e no mérito negalho provimento em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo que a DGT decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pelo usino de energia eólica Reduto S.A. em face do despacho 2233-2015 emitido pela SFG que liberou para a operação comercial a unidade geradora da central geradora eólica Reduto localizada no município de São Miguel do Gostoso estado do Rio Grande do Norte no mérito negar-lhe provimento prosseguido Obrigado.